Música A sessão da Câmara de Vereadores de Farupilha desta segunda-feira, 8 de julho, tratou sobre diversos assuntos. O tema da audiência pública da semana passada, que discutiu os problemas das estradas das comunidades do interior, acabou concentrando boa parte da sessão legislativa. O primeiro a colocar a temática em evidência foi o vereador Valmor Vargas dos Santos. Durante o momento em que ocupou a tribuna do Legislativo Municipal, o vereador do PL teceu críticas sobre a forma de como ocorreu a audiência pública. Trago uns assuntos aqui, não menos importantes, mas assuntos bastante relacionados com a audiência pública que nós tivemos na quarta-feira. Mais alguma coisa que a gente tem aí, que a gente passa para o interior também. Mas eu quero começar dizendo assim, que o anseio que o pessoal tem de desqualificar o serviço prestado pelo Executivo é enorme, cara. Tudo o que se faz está errado. Se não tirar uma árvore, está errado. Se tirar a árvore, também está errado. Se tombar um carro lá, não sei aonde, é culpa do Executivo. Meu Deus, até quando nós vamos parar com isso? Então não estão fazendo nada. Sinceramente, pelo amor de Deus. Não é isso que a gente está vendo na rua. A gente está vendo as coisas diferentes, a gente está vendo os comentários diferentes. Eu ando por a rua também, eu converso com o pessoal. Eu converso com os agricultores. Não estou vendo dessa forma aí, que estão tentando pontuar aqui, querendo fazer um bicho de sete cabeças, querendo denegrir a imagem do trabalho, desqualificar o trabalho de uma gestão, em cima de um, sei lá, uma politicagem, uma coisa que não dá para entender. Eu estava na tribuna ali, naquele dia, na plateia, na quarta-feira, e eu observando o pessoal que subiu ao plenário, o pessoal que veio falar aqui, aqui, só faltou pedir em voto, abertamente aqui. Só faltou dizer, ó, meu nome é tal, tal, votem para mim, porque eu sou candidato e não sei o quê, pré-candidato. Então, é assim, ó, mas realmente o que os agricultores queriam, eles saíram sem ouvir aqui. Porque eles vieram, os agricultores vieram para entender o que que acontece quando se demora para abrir uma rua, vereador Tiago, William. Eles queriam entender o processo, como é que funciona um processo para cortar uma árvore, se é rápido, se não é, eles não entenderam nada, porque não foi falado nada sobre isso aí. Veio aquelas pessoas doutrinadas, pontuadas, para vir fazer política aqui, denegrir a imagem do Executivo, e foi só o que fizeram. Isso foi uma coisa, foi um horror, aquela audiência pública. Não acrescentou em nada naqueles que saíram de casa, aqueles produtores que saíram lá do fundo São Roque, esses produtores que saíram lá do 30, para vir ver, para chegar a um consenso, para entender. Eles só queriam entender, e não entenderam nada. Porque só foi política. Só política. Eu fiquei abismado quando eu vi uma senhora subir aqui no plenário, que eu nem sei quem é, nem me lembro mais o nome dela, que é aquela pola. Ela falou o tempo todo, ultrapassou o tempo dela, falando, não explicou nada do que ela queria aqui, se ela é uma agricultora, queria alguma coisa, mas ela falou de capim. Tem capim em todo lugar. Meu chapéu. Capim, picão, não sei mais o quê. Mas, gente, se eu moro no interior, se eu sou colônia, eu tenho que conviver com capim. Eu tenho que conviver com essas plantas, essas ervas que vêm no interior. Não adianta você vir aqui, querer dizer que lá eu fui entrar na 122, cheio de capim. Eu fui fazer o retorno-seu, cheio de capim. Não, não é isso que os agricultores queriam. Eles queriam saber o problema da rua deles, da lavoura deles, da entrada da casa deles. E que não foi feito nada. Não foi falado sobre isso aí. Foi simplesmente todos os que subiram esse palanque aqui, fizeram uma demagogia assim. Meu Deus, foi terrível. Ressalvando, quatro. Teve quatro que observei, que até falaram mais ou menos. Até falaram de se defender, expressar o que eles estavam sentindo. Porque eles são agricultores. Esses falaram, os outros pediram voto. Só quem estava aqui notou que eles pediram voto. E o pessoal que assistiu também no YouTube, também está comentando isso aí. Não precisava ter uma audiência pública para chegar aqui e dizer, ah, eu estou pensando em concorrer. Eu sou um pré-candidato. Lá na frente eu vou lá. Não. Isso não é necessário, cara. Nós temos que respeitar. Respeitar o agricultor. Respeitar a indonidade deles. O que eles querem, o que eles pedem. E certamente não é isso que eles querem. Ouvir politicagem, ouvir demagogia, desqualificação de serviço. Não é isso que eles querem. E nem aqueles que vieram aqui queriam. Tanto que subiam aqui no plenário e falaram totalmente o contrário do que eles tinham sido doutrinados. Do que eles tinham pontuado para falar. Não falar. Falar o contrário. E aquilo gerou mais uma intranquilidade ainda. Porque a visão daquela audiência, a visão era para ser voltada para aquele caminho. Denegrir, desqualificar o trabalho das pessoas. Mas explicar, informar o agricultor e que ele saísse daqui satisfeito com uma resposta qualificada, não saiu. Não tem. O proponente da audiência pública, vereador do PSB, Roque Severnini, saiu de indefesa da reunião e reivindicou mais atenção ao interior do município e também aos bairros. Eu quero inicialmente dizer que a audiência pública que tivemos para tratar do tema das estradas rurais foi muito importante. Ouvir a comunidade sempre é muito importante. respeitar a opinião dos que pensam diferente da gente, dar um aplauso à democracia, e é para isso que a Câmara de Vereadores serve. Dizer que aqui tivemos contribuições importantes dos agricultores, não só de recuperação de estrada, mas também de encostas, que a gente sentiu essa situação com as enchentes, também na questão da recuperação das propriedades, de modo que todo agricultor e agricultora que veio para esta casa, ainda que muitas vezes possam discordar de opiniões dos vereadores, precisa ser respeitada, porque só quem conhece e sabe do trabalho dos agricultores alcança a mão e respeita. Infelizmente, as palavras do vereador que usou a tribuna, que representa o prefeito e o vice-prefeito, é um ato de desrespeito aos agricultores. Mas dali não se pode esperar muita coisa. Quero dizer que estivemos participando de diversas ações durante a última semana, e estive no bairro Centenário, conversando com pessoas, e há uns anos atrás, quando fui secretário de obras, nós fizemos um serviço de drenagem ali no bairro Centenário, e fui lá para ver como se comportou essa drenagem. Dizer que, muito bem, serviço bem feito, um serviço com projeto, com técnico, com operadores, com vontade política, e se resolveu aquela situação, e hoje aqueles moradores não sofrem mais por conta das enchentes. O que eu quero propor aqui? Nós precisamos criar um grande projeto de recuperação da cidade. A manutenção da cidade. A gente tem visto, pelas ruas da nossa cidade, pelas ruas do interior, estradas do interior, inúmeros placas, cones colocados, buracos, valas, calçamentos que se romperam, esgotos que a rede se foi, e o que a gente tem visto é a colocação de uma placa. A gente precisa, com certeza, criar um programa de manutenção da cidade. Um programa que visa priorizar o conserto da cidade, que já vinha antes das enchentes, apresentando muitos problemas. E com o advento das enchentes, então isso se agravou. Então, ao meu ver, nós precisamos separar uma verba, separar máquinas, separar recursos humanos, para que a gente possa vencer esse problema do colapso que a cidade vem enfrentando. Quer seja no interior, como também na cidade. E penso que nós precisamos criar um programa de asfaltamento dos corredores de ônibus da nossa cidade. Eu vi o comentário que a prefeitura agora promete resolver o problema da rua Guerino Tartarotti, no bairro Centenário. A rua Guerino Tartarotti já foi promessa da outra campanha. Espero que agora não volte essa promessa novamente. Agora nós precisamos fazer e não prometer. Quem pode prometer é quem não está no governo. Colocar no seu programa de governo para pavimentar os corredores de ônibus, a exemplo do que já foi feito no passado. Então, eu creio, sim, nós precisamos fazer a manutenção da cidade. Ao invés de fazer um grande investimento para comprar placas e sinalizar buracos, para comprar cones, para sinalizar buracos, nós precisamos fazer um programa de manutenção da cidade. Um programa que separe recursos financeiros, que separe recursos humanos e que separe maquinário para isso. Quando fui secretário de obras, nós fizemos as ações concentradas nos bairros. Os bairros recebiam uma ação concentrada que, para lá, se deslocava todo o maquinário, toda a equipe da Secretaria de Obras, inclusive com a participação do pessoal que fazia roçada, capina, farrição, pintura de meio fio, conserto de tubos, conserto de boca de lobo, repavimentação de calçamento que estava deteriorado. É preciso retomar esse serviço das ações concentradas nos bairros para que nós possamos oferecer dignidade a todas as pessoas que moram em cada bairro. O tema da audiência pública que tratou sobre os problemas no interior do município também foi tratado por outros vereadores, ao longo da sessão da Câmara de Vereadores da segunda-feira, 8 de julho. Do jornalismo da TV Sera, repórter Angélica Stefanski. Legenda Adriana Zanotto